Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e gente, eu recebi tantos presentes incríveis de aniversário que eu resolvi juntar tudo pra fazer esse unboxing aqui pra vocês. Eu fiz aniversário no último dia 27 de novembro, os presentes foram chegando, assim, conforme os dias eu fui gravando. Aí eu gravei abrindo eles na cama e depois vou mostrar pra vocês eles aqui, falar um pouquinho mais de cada uma das pessoas que me deu os presentes. Muitas pessoas são as que me acompanham lá na Twitch, pessoas maravilhosas que eu conheci através dessa rede incrível. Então se você ainda não me segue lá na Twitch, twitch.tv.luckfishers, eu tenho feito lives todos os dias lá, sempre das 14h18, só na quinta e no domingo, que é das 17h21. E antes da gente começar então, já peço pra você curtir o vídeo ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Também lembro que se você quiser comprar qualquer um desses livros na Amazon ou quiser comprar qualquer coisa de qualquer departamento da Amazon, se você comprar usando o meu link que fica ali embaixo na descrição, você contribui com o meu trabalho aqui no YouTube, você contribui comigo como criador de conteúdo porque eu recebo uma comissão. Outra forma também de você contribuir com o meu trabalho é me apoiar lá no Catarse, catarse.me.luckfishers. Os apoiadores têm alguns benefícios bem legais, têm leitura conjunta mensal, recebem vídeo antecipado, enfim, considere ser um apoiador do Catarse também. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto